Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. E hoje, trouxe pra vocês a segunda videoaula do nosso especial de Páscoa do ano de 2020, e espero que vocês gostem. Neste vídeo, eu trouxe uma outra peça que faz o maior sucesso no meu ateliê, que é a decoração de vasinhos de cerâmica. Utilizei também o meu papel pra decopagem de coelhinho, que fiz o lançamento neste ano. Se você ainda não conferiu os lançamentos de papéis pra decopagem com tema de Páscoa, deste ano de 2020, eu vou colocar o link explicativo aqui no card, e o link pra aquisição do papel aqui na descrição do vídeo. Lembrando que já foi ao ar a videoaula onde eu ensino a garrafinha decorada, também vou colocar o link aqui no card pra vocês conferirem. E hoje a peça será esta daqui, tá, pessoal? Desculpem aí pela iluminação, mas no decorrer da videoaula vocês conseguirão ver tranquilamente a peça, com as cores certinhas, tá bom? Lembrando que a lista completa de materiais que eu utilizei pra fazer esse projeto, eu coloquei lá no meu grupo fechado gratuito do Facebook, que é o grupo Espalhe Cores Artesanato By Pan Ateliê. O vídeo onde eu falo sobre este grupo fechado, que eu criei com o maior carinho pra vocês, vai aparecer no card, e pra você solicitar a sua entrada, é só clicar no link na descrição do vídeo também. Se você está gostando do especial de Páscoa, curta, comente e compartilhe pra ajudar no crescimento do canal. E se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Chega de conversa? Bora lá conferir o passo a passo? Vou começar falando sobre as cores que eu escolhi pra esse projeto, pra poder combinar com o meu papel pra decopagem de coelhinho. Então, aqui, na parte do corpo do vaso, eu utilizei a cor palha, na aba, e dentro do vaso, eu apliquei a cor aquamarina. Apliquei de uma, duas demãos, mais ou menos, a cor clara, eu apliquei três demãos, pra poder ter uma boa cobertura. Pra adiantar o processo, eu já fiz o sombreado com duas demãos da cor ocre ouro. E o que que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer o envelhecimento desse sombreado, porque sombreado aqui no canal, eu já gravei pra vocês em várias videoaulas, com bastante detalhe. Então, eu vou fazer esse arremate final do sombreado bem certinho com vocês, porque, basicamente, é só intercalar a secagem entre uma demão e outra. Combinado? Este aqui é o papel que eu vou utilizar. Agora, eu vou posicionar o meu vasinho de uma forma que ele fique, e vou pegar a minha água. Como eu já estava gravando uma outra aulinha aqui pra vocês, eu já estou com a minha águinha aqui um pouquinho suja, mas dá pra usar. Na verdade, nós temos aí que cuidar do meio ambiente também, eu só troco a minha água quando ela realmente não tem mais uso, quando tá muito escuro, eu não vou conseguir sombrear. Assim, ainda dá pra eu utilizar tranquilamente. Pra fazer o sombreado, como eu tenho uma extensão larga, eu vou utilizar um pincel maior, mais largo. Este aqui é da Keramik, número 14. Eu me dei de presente, né, minha gente? Porque eu também mereço. Afinal de contas, pincel é ferramenta de trabalho, não é um gasto, é um investimento. Quando vocês precisam fazer um projeto bem desenvolvido, vocês precisam investir em materiais. E o pincel é uma dessas ferramentas que é necessário investir em pincéis bons, pra terem bons resultados. Vou deixar hidratando aqui na água. Vou pegar um paninho. Tá seco, pelo menos, né? Não tá muito limpinho, mas tá seco. Vou deixar também separado aqui um pincel Mop, pra eu poder fazer a limpezinha, tirar o excesso de água pra não ficar manchado. E aí, eu vou aplicar uma de mão da cor marrom, pra dar uma leve escurecida aqui. E se eu achar necessário dar mais uma escurecidinha, eu vou utilizar o tom rústico. Vou pegar a tinta da própria tampinha, pra fazer esse sombreado. Então, eu deixo meu pincel hidratando, tiro o excesso. A pontinha do pincel, eu coloco na tinta. Eu não vou colocar a tinta pra dentro aqui do pincel, somente na ponta. Aqui, como eu tenho uma extensão legal pra poder trabalhar, eu venho direto pra peça e vou matizando aqui na própria cerâmica, porque a cerâmica, ela é bem porosa, ela vai absorver a tinta e a água. A parte que ficou manchadinha de água, eu bato com o pincel Mop, pra que a minha peça não fique com aquele risco de água. E vou fazendo esse procedimento aqui ao redor de todo o meu vazinho. Tanto nessa parte inferior, quanto na parte superior. Aqui, notem que eu já fiz um testezinho com o mini extensio, pra saber como que ia ficar. E o meu pincelzinho Mop tá caindo tirando as cerdas aqui, os pelinhos, que acontece, é normal. Ó, vou tirando da peça pra não ficar marcado. E vou virando aqui o meu vazinho, ó. Cheguei aqui no final, faço o arremate, tiro o excesso da água, pra não manchar a minha pintura, viro e faço aqui a parte superior. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque aqui é um pouquinho complicado mostrar essa etapa. Quem não tem o pincel Mop, ó, vem com o cotonete, dá uma umedecida, e passa assim na peça, pra tirar o risco. Tá bom? O pincel Mop, ele também pode ser substituído por um pincel de maquiagem, sabe? Um pincel de blush. Então, verifiquem o que que vocês encontram na cidade de vocês, o que é acessível em questão de custo-benefício. Deixa eu tirar esses cabelo aqui do meu pincel, né? Os pelos aqui, que tá difícil. voltando ao assunto, o que for viável pra vocês, pra vocês adquirirem, e como eu mencionei, pincel é investimento. Vocês precisam adquirir uns pincéis bons, que sejam de boa qualidade, pra resultar num trabalho bacana aí, tá? Cheguei aqui na outra ponta. Eu acredito que eu nem vou precisar escurecer com o rústico, mas eu vou secar, e aí eu vou ver se eu tenho essa necessidade de dar mais uma envelhecida. Vou dar uma escurecidinha com o rústico, pra dar mais um tchan, pra quebrar um pouco o avermelhado do tom marrom. Enquanto eu vou sombreando, eu vou falando com vocês. Esse tipo de vazinho, no meu ateliê, faz o maior sucesso. Vazinho de Páscoa, vazinho de Natal. Tenho clientes que gostam de presentear com vazinho, com chocolatinho, bolachinha. Eu tenho algumas videoaulas com vaso de cerâmica aqui no canal, com tema de Natal e de Páscoa. Então, eu vou colocar o link dessa playlist aqui no card pra vocês, aqui acima. E aí, assim que vocês finalizarem essa videoaula, vocês poderão clicar e assistir as demais aulas. inclusive, lá no meu grupo fechado do Facebook, Espalhe Cores Artesanato Baipan Ateliê, eu passei uma receita de um biscoitinho amanteigado feito com leite condensado, maisena, pra vocês fazerem e colocarem dentro dos vazinhos. Então, é só solicitar a sua entrada no meu grupo pra ter acesso a essa receita, esse material. Estou quase acabando aqui e tenho que dizer que gostei bastante de ter dado essa escurecida aqui no sombreado. Ó, ficou mais tcham, gostei mais. Prontinho, vou secar, dar uma limpadinha aqui e aí, vamos fazer a decopagem do papel de coelhinho. pra fazer essa decopagem, primeiramente, eu vou posicionar o vazinho de uma forma que eu goste aqui da parte que vai ficar pra frente. Eu vou colocar um, deixa eu ver se vai ficar parado aqui, vou colocar um calço aqui no meu vazinho. Melhor um pote de tinta mais pesado. Pronto. Antes de começar a aplicar a cola e tudo mais, eu gosto de riscar o desenho pra que eu consiga passar cola apenas no local onde eu vou fazer a decopagem. Então, eu venho com um pedacinho de fita crepe, vou posicionar meu coelhinho um pouquinho mais pra baixo, passo a fita crepe aqui, colo, sem exercer muita força pra que na hora que eu retire a fita eu não estrague o meu papel. Venho com uma lapiseira e risco, como eu sempre mostro aqui no canal. E depois, eu venho com uma borrachinha e apago o excesso do grafite se necessário. Vou utilizar essa cola aqui cascores pra fazer esse projeto, mas se vocês tiverem outra cola também extra pra artesanato fiquem à vontade. Essa aqui a minha tá cheia então eu vou utilizá-la. E pra aplicar a cola eu separei esse meu pincelzinho aqui de tamanho 8. Esse aqui é um pincel importado da Royal mas vocês podem utilizar o pincel que vocês tiverem aí. Eu gosto dele porque ele é bem pequenininho e é bem preciso pra fazer esse processo. Como eu estava gravando também a outra videoaula que já foi ao ar que é a videoaula da garrafinha decorada eu tenho que utilizar meus materiais não é minha gente? Então vou voltar aqui com a minha bandejinha de isopor que eu tinha colocado bastante cola aqui e vou utilizar essa cola porque não dá pra gente ficar desperdiçando não é não? plastiquinho e um paninho seco pra alisar depois eu levanto o plastiquinho e venho aqui também alisando a minha decopagem com o mesmo paninho seco prontinho olhem só que fofura quem quiser deixar assim pode fica bonito também faltou apertar aqui o pezinho pronto mas eu gosto sempre de sombrear as minhas peças então eu vou fazer um sombreado bem suave aqui e o procedimento vai ser o mesmo que eu fiz aqui eu vou pegar um pincel angular vou trabalhar e vou aplicar no mínimo duas de mãos aí da cor que eu escolher prontinho figura sombreada eu sombreei utilizando esse pincel angular de tamanho 12 porque o outro que eu tinha sombreado o vaso ele é um pincel maior então como eu tinha uma um espaço limitado pra sombrear eu troquei o pincel e só pra passar pra vocês eu apliquei uma de mão de ocre ouro e apenas uma de mão de marrom eu não escureci com o rústico porque notem que já ficou bem escuro por conta até da moldura aqui do desenho já ter um sombreado mais escuro e eu gostei bastante do resultado chegamos agora na parte da decoração e arte final e eu vou trabalhar com um mini stencil eu vou voltar com o meu papelão aqui pra que o atrito entre a cerâmica e o piso não estrague a minha pintura eu comecei estampando aqui ó notem a parte da aba de trás e aí eu intercalei um mini stencil de cabeça de coelhinho e de cenourinha e eu vou mostrar pra vocês agora esses stencils que eu escolhi ó esse de cenourinha eu já utilizei bastante aqui nos especiais de páscoa do canal agora o outro deixa eu achar aqui minha mesa não é grande mas as coisas elas desaparecem achei então eu vou utilizar esse mini stencil de cabecinha de coelho e de cenourinha e esses dois mini stencils eles fazem parte de uma coleção de mini stencils lá da Duna Atelier então quem quiser adquirir o kit é só colocar no google Duna Atelier localizar o website deles e fazer a sua compra online então como que eu estou fazendo estou colocando uma cenourinha uma cabecinha uma cenourinha e assim vai pra poder aplicar o stencil eu separei aqui três pincéis porque eu vou utilizar três cores diferentes já hidratei os meus pincéis ó torci tirei o excesso de água e aí eu vou começar agora pela cenourinha vou trabalhar com uma fita crepe pra poder melhor posicionar o meu stencil aqui e conseguir fazer a aplicação segurando apenas com uma das minhas mãos porque a outra eu estarei utilizando o pincel vou voltar com aquela minha bandejinha porque eu tenho espaço ainda pra trabalhar nela não vou desconsiderá-la e as cores pra estampar a cenourinha serão laranja e o verde oliva e a cor pra estampar a cabecinha do coelho será a cor castanho então vamos lá o segredo do stencil é o menos é mais quanto menos tinta eu colocar menor é o risco de borrar a minha aplicação às vezes é melhor a gente secar e aplicar mais uma ou duas de mãos de tinta do que já borrar tudo na primeira então vou fazer essa aplicação aqui ó como eu sempre mostro pra vocês pego a tinta faço o movimento circular dou batidinhas pra que a tinta entre nas cerdas do meu pincel pego um paninho deixa eu achar um paninho seco aqui aqui pego um paninho seco ó bato pra tirar o excesso como aqui eu quero preenchimento então eu vou bater ó tá bem carregado ainda bato aqui venho com outro pincel no verde bato também e levanto ó a estampa vai ficar bem suave e aí eu vou intercalando com o outro mini extensio pego aqui ó deixo mais ou menos o mesmo espaçamento aqui eu vou colocar desse lado pra não colar minha fita crepe em cima do que eu estampei ó seguro e deixa eu soltar aqui e aí esse aqui eu vou utilizar a cor castanho como eu mencionei eu coloquei um pouquinho do tom castanho aqui ó na própria bandejinha trabalho bato bato bem aqui seguro e vou aplicando ó e aí eu vou fazendo essa aplicação aqui pessoal em todo o meu vaso aqui eu também vou virar pra eu conseguir ver aqui a distância notem que a cenourinha eu tô posicionando e aplicando da mesma forma aqui ao invés de virar ela eu tô fazendo sempre da mesma forma finalizei aqui a parte superior tá ficou bem bonitinho aqui que seria a parte da emenda eu coloquei duas cenourinhas porque não dava pra repetir a cabecinha com a mesma distância mas não tem problema porque o vasinho vai ficar virado pra frente assim pra complementar ainda mais eu vou virar aqui o meu vaso e vou aplicar um extenso escrito Feliz Páscoa aqui vou voltar com a fita crepe que eu estava utilizando olho bem a imagem a imagem tá aqui então eu vou posicionar o extenso aqui vou colar a fita crepe dos dois lados pra que meu extenso ele não saia do lugar pra combinar com a peça deixa eu olhar aqui eu vou manter o azul que é o aquamarine eu vou colocar um pouco aqui na minha bandejinha dessa cor aqui bem pouquinho vou pegar o pincel que eu estava utilizando verde vou tirar um pouco do excesso venho aqui no azul dou uma trabalhada até legal que fica um tom um pouco menos vivo do que é esse aquamarine venho aqui ó no meu paninho tiro bem bem o excesso e venho fazendo movimento circular com a mão bem leve pra fazer aqui o preenchimento das palavras e aí conforme eu for sentindo meu pincel descarregado eu aumento aqui a intensidade a força na minha mão o Z pra não levantar a dobrinha ali do stencil eu vou dar batidinhas pronto primeira de mão assim eu apliquei com movimento circular depois eu venho dando batidinhas estou focando mais na parte de cima porque na parte de baixo eu vou fazer uma sombra ó é isso mesmo que eu quero posiciono aqui novamente o stencil bem certinho e com o pincel que eu estava utilizando o castanho eu volto aqui no castanho tiro o excesso e faço a parte inferior das palavras olhem só que bacana gente que bonito que fica né terminei de usar os meus stencils coloco de molho na água pra que fique mais fácil eu fazer a limpeza dos meus stencils se você não sabe como fazer a limpeza dos seus stencils tem um vídeo aqui de dica que eu falo como eu faço esse procedimento eu vou colocar o link aqui no card pra vocês olhem só a peça sim já está bem bonita bem decorada mas vocês me conhecem vocês sabem que eu gosto de incrementar ainda mais então vamos fazer mais algumas decorações antes de finalizar a peça vou utilizar também um tonzinho de rosa pra fazer uns poás nessa parte aqui pra que a cor rosa também participe desse projeto pra que continue conversando aí com as demais cores do meu papel pra decopagem eu vou colocar aqui ó o rosa que eu vou utilizar é o rosa antigo e aí eu vou utilizar um boleador pra fazer esse processo quem não tiver boleador pode fazer com a pontinha de trás de algum pincel sabe a bundinha do pincel ou lapiseira e aí eu vou fazer a estampagem em formato de triângulo pra que a estampa tenha uma simetria tenha um sentido prontinho deixa eu mostrar pra vocês projeto bem simples rápido de fazer vendável ou até mesmo presenteável espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir comentar compartilhar se vocês gostaram dessa ideia de vasinho de cerâmica lembrando que o papel pra decopagem está disponível à venda por ser um produto digital ele está também com o link aqui na descrição do vídeo e por hoje é só só mais uma informação eu sei que muitas pessoas vão me perguntar Pâmela por quanto que você vende um vasinho desse aqui no canal já tem uma videoaula onde eu explico como eu calculo o preço das minhas peças e eu vou linkar aqui no card esse vídeo de dica porque a ideia a intenção é que cada pessoa tenha uma autonomia pra calcular o preço de suas peças afinal de contas cada um tem um custo com materiais um custo de mão de obra um valor que quer receber por hora trabalhada tenham essa autonomia de calcular o preço de vocês ao invés de sempre perguntarem por quanto eu vendo porque dessa forma o trabalho de vocês terá um reconhecimento e o negócio de vocês irá cada vez mais crescer combinado a próxima etapa aqui é esperar esses poás secarem pra poder envernizar e aí a peça estará impermeabilizada eu vou utilizar o verniz acrílico fosco vou aplicar de uma a duas de mãos porque o acabamento fosco combina bastante com peças em estilo country mas você pode utilizar o verniz da sua preferência eu não vou fazer esse processo aqui porque esses poás precisam secar e eu não posso acelerar com o secador um beijo pra vocês muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo do nosso especial de páscoa tchau tchau